Olá, meu nome é Eline Miranda, sou estudante de Letras Vernáculas e faço parte do grupo de pesquisa Leituras Contemporâneas Narrativas do Século XXI, coordenado pela professora Luciene Azevedo. Fui bolsista CNPq durante a realização dessa pesquisa, que propõe um estudo comparativo entre as obras de Ana Maria Gonçalves e de João Baldo Ribeiro, tendo como objetivo principal apresentar uma possibilidade de leitura das duas obras a partir de questões relativas à interpretação e análise do modo como elas lidam com a interação entre história e ficção. Em um defeito de cor, há nas últimas páginas do livro uma bibliografia que indica o conjunto de referências utilizadas para a composição da obra. Além de sugerir livros teóricos e indicar registros originais, a autora inclui também livros de ficção de autores como o Jorge Amado e João Baldo Ribeiro. Viu o povo brasileiro, publicado em 1984, teve uma grande ressonância e ótima excepção pelo público na época. Mas qual seria o papel do romance de um baldo para a construção do romance de Gonçalves? Para especular sobre essa questão, lançamos mão na nação de afro-politanismo, um termo cunhado por Akinem Bembe, e desenvolvido em sua obra a crítica da razão negra, a fim de analisar as maneiras como os romances tematizam acontecimentos históricos na ficção. Assim, nesse trabalho, mantém a possibilidade de leitura das obras a partir de questões relativas à interpretação de alguns episódios da história oficial do Brasil como tratados pela ficção, considerando principalmente o compromisso de cada autor ao escrever em suas obras as urgências de sua própria época. Muito povo brasileiro quer dar conta da formação nacional histórica e, por isso, tematiza um período longo de quatro séculos da história e é narrado por personagens que se identificam com a representação desse próprio povo brasileiro. Na obra, Ribeiro mistura história e ficção para contar o processo de construção do projeto de nação brasileira. Já o trabalho de Ana Gonçalves também combina história e ficção, desdobrando-se numa narrativa cerca da vida de Kende, uma mulher negra africana que vivencia tanto o cotidiano do Brasil colonial como fatos históricos como o levante dos malês e diversos outros desdobramentos importantes para a vida da personagem e também para o destino do país enquanto nação, mas com duas diferenças notáveis em relação ao vivo ao povo brasileiro. Os momentos históricos são aqueles que aparecem à margem da história oficial e também a escolha pelo protagonismo de Kende, que narra sua própria história e portabela uma outra versão da história sempre recalcada acerca da construção da nacionalidade brasileira. Em Crítica da Razão Negra, a Kirin Bembe elabora o percurso histórico-filosófico que desafia o leitor a se debruçar sobre uma outra epistemologia e lógica de funcionamento de mundo, desde as críticas ao colonialismo, passando pela exploração da ideia do negro enquanto o outro, das relações entre lógica do capital e o racismo, até o que ele propõe quanto ao afropolitanismo. É a partir desse conceito que utilizamos para pensar o deslocamento que a problematização da história oficial nos romances de Hebeiro e de Ana Maria Gonçalves se concretiza. O Membe define o afropolitanismo como uma estilística, uma estética, uma maneira de ser no mundo que recusa por princípio toda a forma de identidade vitimizadora, o que não significa que ela não tenha consciência das injustiças e da violência que a lei do mundo infrigiu a esse continente e seus habitantes. É igualmente uma tomada de posição política e cultural. Para Membe, a noção de negro é uma categoria que significa ser outro, o que só significa a parte da existência do que seria o referencial, nesse caso, a branquitude. Em O Defeito de Cor, é possível visualizar essa movimentação de independência de uma epistemologia branca e de uma linha do tempo narrada pelos colonizadores. Aí sim poderíamos sugerir o afropolitanismo como uma chave de leitura da obra, visto que opta por se distanciar da noção do negro enquanto esse outro. E coloca como protagonista de sua história a Q&D, uma personagem que se desloca dessa imagem construída pela branquitude. A Ana Gonçalves escreve a história de Q&D numa malha que não se sustenta pelo racismo nem pelo branco. E também opta por não romantizar as barbáries que ela vive. E, ao invés disso, privilegia uma narração das estratégias de sobrevivência e ascensão de vida. Cito aqui um trecho da Revolta dos Malês. Na manhã do dia 24 de janeiro, saí de casa com o sol ainda por nascer e deixei você dormindo na minha cama, para onde o levaram na noite anterior. Eu sabia que voltaria, mas não sabia quando, principalmente porque ninguém conhecia todo o plano, nem qual papel teria nele. Passei no quarto dos santos e orei para Chagô, para que a coragem e a proteção dele descessem sobre mim, como um raio, principalmente na hora de lutar. O Vivo O Povo Brasileiro já propõe uma crítica à construção da nacionalidade brasileira e ao racismo que modou parte da nossa solidariedade nacional e está na origem da violência colonial. É um ponto de encontro de violências múltiplas, diversas, reiteradas e cumulativas, vividas tanto no plano do espírito como nos músculos e da carne. Os reflexos apresentados em personagens tipo como os duro-negro, meleu e relações violentas protagonizadas por Pedro e Lombrósio, são questões levantadas pelo autor que demonstra sua atenção acerca da má herança colonial. E aqui eu cito um trecho do Vivo O Povo Brasileiro. E de que feito? Chegou uma hora em que Inácia, prendendo as bainhas do vestidão sobre as dobras dos joelhos, se acaçapava bem na cruz dos dois caminhos e orientava os outros com gestos. Inácia tinha bebido, coisa que Dadinha não fazia, mas ninguém se importava, como não se importava com o charuto enrolado em fumo verde que ela mascava. Neguleleu bateu de repente com a encruzilhada, quase tomou um susto, mas teve tempo de se abaixar no meio de uns galhos. Enquanto Inácia, a voz enrolada, pedia pressa e expediência a todos e explicava que naquela noite haveria muita ocupação. Todos os caboclos iam fazer presença. Tanto Baldo quanto Gonçalves conversam com si e são essenciais para a leitura da sociedade brasileira ao longo dos últimos séculos. A leitura dos romances nos leva a perceber como os autores repensam um passado para sugerir novas enunciações de futuro. E ao citar o Vivo O Povo Brasileiro na sua bibliografia, utilizada para a composição em sua obra, Ana Gonçalves aponta para uma obra que pretendeu escrever uma crítica, uma versão oficial da história brasileira, a qual somos apresentados desde os bancos escolares. Enquanto isso, sua obra surge para contar profundamente uma história que ainda não conhecemos muito. Obrigada.